E uma das premiações mais esperadas da noite de sábado foi a dos longas brasileiros, confira os vencedores. Dentro dos longas brasileiros, dois filmes dividiram oito prêmios. Infância, obra autobiográfica de Domingos Oliveira, recebeu os quiquitos de melhor ator coadjuvante para Paulo Bete, melhor roteiro para Domingos Oliveira, melhor montagem para Tina Safira, além do prêmio especial do júri pela atuação de Fernanda Montenegro. Outro destaque foi A Despedida, de Marcelo Galvão. O longa que explora a relação de um homem com uma mulher 50 anos mais nova foi premiado com melhor fotografia para Eduardo Maquino, melhor ator para Nelson Xavier, melhor atriz para Juliana Paz e melhor diretor para Marcelo Galvão. A estreia do músico Alceu Valença no cinema também foi premiada. O longa, A Luneta do Tempo, recebeu os quiquitos de melhor trilha sonora e melhor direção de arte. A surpresa da noite foi a categoria final de melhor filme. O quiquito foi para A Estrada 47, de Vicente Ferraz. O longa também recebeu o prêmio de melhor desenho de som no começo da noite. A Estrada 47 conta a história dos pracinhas brasileiros na Segunda Guerra Mundial. E para fazer um balanço da 42ª edição do Festival de Cinema de Gramado, nós recebemos agora Marcos Santuário, jornalista e um dos curadores do festival. Tudo bem? Que sucesso, hein, Marcos Santuário? Parabéns! Obrigado, querido. Tudo bem. Sempre um prazer estar aqui contigo. No final, acho que é interessante olhar para trás e fazer um balanço, com certeza. E há certos erros deste ano. Olha, a gente está dando seguimento, né, Newton, a um trabalho que nós começamos há três anos na curadoria, quando nós fomos convidados, o José Wilker, saudoso, querido, eu e o Rubens Ewald. Então, a gente começou a trabalhar nesse olhar de 40 anos para frente. O que o Festival de Gramado quer? Porque vem uma tradição atrás da gente, que a gente respeita, admira, valoriza. Estivemos muito tempo juntos lá como jornalistas, fazendo cobertura. E, bom, agora, daqui para frente. E aí foi um resgate, assim, de um cinema diversificado, com várias possibilidades de linguagens, de propostas, misturando ousadia com tradição, misturando tecnologia com histórias de coração e de vida. Então, eu diria assim, esse terceiro ano é um segmento do que a gente vem fazendo. Muitos desafios para o júri, né, na medida que há também as antigas gerações, as novas gerações. Por exemplo, no caso da Fernanda Multinegro e Juliana Paz, né, como resolver essa equação, né? Duas belas atrizes, boas atuações. Eu diria aí que a gente cumpriu o papel de curadoria, que é complicar a vida do júri. Nós, como jornalistas, sabemos que a manchete mais fácil é aquela. Filme vencedor leva 17 quiquitos. Mas o que nós fizemos na hora de compor esse quadro cinematográfico latino-americano e brasileiro dessa edição e das anteriores? Buscar a diversidade dentro da qualidade do rigor cinematográfico. No caso do longa brasileiro que venceu, né, o Estrada 47, você acredita que foi uma surpresa, né? A gente até colocou ali no texto, uma surpresa, né? Na medida que os outros dois filmes, né, tinham ganho muitos prêmios, né? E, de repente, chega um outro filme. Claro. Você sabe, né, Newton, a premiação, qualquer, né, Oscar, todos os festivais do mundo, a premiação é a ponta do iceberg cinematográfico que foram 10 dias, 8, 9 dias de festival. Quem acompanhou o festival todo e viu todos os filmes não sentiu uma surpresa. A surpresa é, tu vês uma premiação em que vários filmes, né, como o Marcelo Galvão com a Despedida Genial, com o Nelson Xavier, a Juliane Paz e o Infância do Domingos de Oliveira com a Fernanda Montenegro e um grande elenco, ganhando prêmios, 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 prêmios. E, de repente, surge lá de um outro filme que não ganhou nada e leva o melhor filme. Surpresa para nós que estávamos lá? Não, porque realmente o filme do Vicente é um grande filme. Ele compõe, segundo os jurados, né, que o júri é soberano, né, os jurados acreditaram que ele se compõe como o melhor filme. Os demais filmes têm elementos importantes que os fazem ser vitoriosos nas suas categorias. Isso sem falar nos musicais, né, a Luneta do Tempo. O seu Valença deu um show engramado esse ano, tanto no palco, nos encontros privados, na coletiva de imprensa, foi uma grande alegria tê-lo. E aí sim, uma surpresa que nós tivemos os curadores lá no início do ano, quando vimos o filme, e foi unânime, né, esse filme tem que estar engramado. E um outro filme que ganhou o prêmio da crítica, né, que é o Sinfonia da Necrópole, também muito elogiado. Uma delícia de filme, a Juliana Rojas, uma paulista, uma garota jovem, trabalha num grupo de criadores, né. E ela se destaca agora com um longa-metragem que traz um humor muito inteligente, que mistura drama, faz um filme num cemitério e consegue trazer uma musicalidade interessante. E esses dois filmes que tu citaste, né, a gente quis ousar também jogando o musical, que não é um gênero visto no cinema brasileiro. E não há muitas produções musicais no cinema brasileiro. Exatamente. Mas essas duas tinham que estar engramado e a gente gostou muito de que fossem aplaudidas. Marcos, longas latinos. Aí a gente teve, assim, cinco visões sobre a América Latina, né. Desde um filme para o público, no caso do Esclavo de Dios, um filme da Venezuela, que levou o prêmio de júri popular, por isso a ideia de um filme realmente para o público, que vai para o cinema seguramente e vai conquistar um público. Por outro lado, a gente tem, na outra ponta, o Crítico, um filme uruguaio sobre o olhar de como é o nosso trabalho de crítica cinematográfica e a relação social, antropológica e filosófica. Levou o prêmio, o prêmio do júri, do júri da crítica, né. E no meio disso tudo, produções que mostram uma Argentina fora do eixo da capital de Buenos Aires, levando a Mendonça, contando uma história muito terna e muito localizada sobre garotos e escolas. E, por outro lado, o grande vencedor da noite, que eu já tinha visto em outro festival internacional. E aí pensei que ele tinha que estar engramado e os curadores decidimos isso e ele se inscreveu e arrasou. Foi o lugar de Lirro, que é um filme, Newton, tremendamente localizado no universo antropológico do Uruguai. E acabou arrebatando o festival. Nos curtas brasileiros, uma vitória de um curta gaúcho e um curta realizado dentro do espaço de uma universidade, da Unicinos, que mostrou aí o trabalho de uma nova diretora. Exatamente. Eu fico feliz, né, Newton, porque minha outra atividade também é ser professor universitário. E eu fico feliz de perceber que nos ambientes acadêmicos também está se gestando aí uma produção cinematográfica que, daqui a alguns anos, ela vai começar a ocupar cada vez mais o espaço. E é esse espaço que nós, curadores, pensamos importantes nos festivais, que é o espaço da ousadia, da originalidade e da criação, que pode conviver tranquilamente com o tradicional. Lewandowski. Exatamente. Foi a grande vencedora aí, né. Mas também os curtas mostraram um universo, Newton, muito amplo. A gente já acompanha há muito tempo o Gramado. Gramado tem sido também palco de exibições de curtas-metragens geniais, né, que tem mostrado que o curta já é um lugar muito acertado de produções do cinema brasileiro. Obrigado, Marcos, pela tua participação aqui. Parabéns pelo trabalho e até o ano que vem, então. Até o ano que vem. Obrigado, querido. E está em cartaz, na casa de Mandágora, a mostra Quadrado do Espírito, da artista visual e arabalgarte. A exposição reúne gravuras, serigrafias, vídeo e instalações. Trabalho em gravura, gravura em metal, no qual eu desenvolvo o traço do quadrado para criar novas imagens. A alquimia vem por conta de que o Giordano Bruno, que é um alquimista matemático dos anos 1500, considerar o quadrado como a imagem perfeita, que uniria o uno ao múltiplo. Então, tudo que está relacionado com a vida está dentro do quadrado. E ele trabalhava com duas proposições, a imagem do Espírito e a imagem do amor. Então, eu pegando esse quadrado, transformo em gravura o quadrado do Espírito. Ele é um trabalho que ainda eu tenho planos para que ele siga, sendo, esteja vivo, digamos assim, que eu possa trabalhar com outras formas de voltar essas imagens e reproduzi-las mais. E também chegar ao ponto de trabalhar com a outra imagem do Giordano Bruno, a imagem do amor. Claro que é um processo de desvelamento de um interior meu, como artista, que ainda está em processo, mas eu acho que é um bom caminho.